Coisas que não pode faltar em uma liderança, em uma célula, para ela ser constante em crescimento, frutificação e, no final, multiplicação. Número 1, não pode faltar presença de Deus. Irmão, a sua célula precisa atrair a presença de Deus. Existem células que não têm a presença de Deus e é por isso que elas não ganham novas pessoas, é por isso que o ambiente da célula, ele se torna um ambiente carnal. Tem célula que é clube do Bolinha, clube da Luluzinha, é igualzinho aquele bate-papo que o pessoal fazia quando era do mundo jogando sinuca. É igualzinho a rodinha de bate-papo que o pessoal fazia depois do futebol que jogava na segunda-feira. É igualzinho. Por quê? Não tem a presença de Deus. A célula que é top, ela tem a presença de Deus e o líder precisa influenciar isso. O líder precisa trabalhar para isso. Tem que ser uma célula que tenha a presença de Deus. Primeira coisa que precisa ter. Você entendeu? Aí, ó, escreveu, né? Não, no final eu vou fazer o exercício. Vamos colocar os 10. Número 2, depois da presença de Deus, a célula precisa ter um bom líder. A célula precisa ter um bom líder, porque o líder determina quais serão os outros itens que eu vou falar para você agora. Um líder bom faz uma célula boa. Um líder fraco, ele faz uma célula fraca. Tudo é pelo líder. Você está lá torcendo pelo seu time de futebol. E o seu time de futebol perde, 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 perde. O time que mais perde é o Vasco, né? O Vasco perdeu essa semana? Perdeu, Alex? Não? Tinha que perder. Mas é o que eu estou acostumado, o Vasco só perdendo, vice, vice, vice. Então, o time que mais perde é o Vasco. Aí está perdendo direto, o que vai mudar? Muda o quê? Muda o técnico. Por que que muda o técnico? Porque o técnico é o líder. Olha, irmão, você precisa ser um bom líder. Ah, mas eu estou fazendo de tudo. Por isso que eu estou aqui para te treinar. Por isso que eu estou aqui. E se você quer ser um bom líder, você precisa buscar teoria, prática e constância. Talvez está faltando para você teoria. Eu vou dar para você teoria. Talvez você conhece teoria, mas está faltando alguém te impulsionar para você ter prática. Eu vou aqui impulsionar, empurrar você para você ter prática. Talvez você tenha teoria, você pratica, mas para, desiste no meio do caminho. Eu vou até sexta-feira dar aqui um programa para você, para você ser constante. Para você estar constante em tudo que você precisa fazer. Sendo um bom líder, amigo. Sendo um bom líder. Entendeu? Número três. Para ter uma célula que seja poderosa e frutífera, é preciso ter uma boa comunhão entre os membros. É preciso que tenha uma boa comunhão entre os membros. O pessoal da sua célula precisa ser uma equipe. O pessoal da célula precisa, através dos momentos que vocês têm de relacionamento, dos momentos que vocês têm de comunhão, eles precisam viver unidade mesmo. A galera da célula precisa ser uma família, ter essa mentalidade de família. Nós somos família. Será que a galera da sua célula tem essa mentalidade de família? É, diga para mim. Tem essa mentalidade? Porque uma célula boa, ela tem isso. O pessoal tem essa mentalidade. É minha família. Uma coisa que quebra a equipe, a força de uma equipe e a unidade de uma célula, é quando se tem muita fofoca. Isso quebra a unidade. E quem é que protege o ambiente de uma célula, para que esse ambiente não se tenha comentários e fofocas? Para que tudo seja trabalhado de uma maneira em que sejam uma equipe e uma família. É o líder. O líder, ele está ali para conduzir o rebanho. Ele precisa trabalhar nisso. Para proteger a unidade. Para proteger o ambiente da célula. Esse ambiente de comunhão. Esse ambiente de unidade. Entendeu? Quarto, é importante que na sua célula tenha, ó, uma atmosfera de fé e alegria. Eita glória. A sua célula tem que ter um ambiente de fé e alegria. Ó, vamos pensar no seguinte. Você sai do seu trabalho, quarta-feira, cansado, ralou demais e você está cheio de problema na cabeça e você tem a reunião da célula. Quando você chega na reunião da célula, os irmãos da célula estão lá sentados assim, ó. O líder vai te receber. E aí, tudo bem? Tudo na paz? Prova, né? Mais um dia de prova no trabalho, né? Ô, meu Deus, ainda tem célula? Vamos para a célula aqui. Ai, Jesus. Então, irmãos, nós vamos... Pelo amor de Deus, amigo. Quem que vai querer fazer parte de uma célula dessa? Fala para mim. A célula tem que ter um ambiente de alegria e fé. O pessoal vai, e aí campeão? Beleza, se aperte na mão. E aí, tudo na paz? Rapaz, estou muito animado, viu? Hoje vai ser um dia maravilhoso. Puxa vida, a gente tem aí, ó. Um bolinho de fubá e um cafezinho para tomar a mão demais. Tem um churrasco no final. Ô, glória a Deus. É isso. Bota já uma dinâmica que anima todo mundo. Falei ontem, na aula de ontem. Um quebra-gelo? Você tem que ter um bom quebra-gelo. Isso já levanta o astral da galera. A sua célula, para ela ser uma célula boa, que atrai as pessoas, que cria esse clima de família. Ela tem que ter uma atmosfera de fé. Uma atmosfera de alegria. Ô irmão, a próxima reunião da sua célula, deixa o pessoal ver o sorriso no seu rosto. A próxima reunião da sua célula, deixa a galera ver a energia que você tem. Ó, meu Deus do céu, é isso que contamina todo mundo com essa coisa boa. Lembra desse negócio, você é um termostato e não um termômetro. Você vai determinar o clima que todo mundo vai chegar ali. A pessoa chega cansada, desanimada, estressada com o trabalho. E quando ela vê você sorrindo, animado, cheio de energia, ela entra no clima com você, irmão. E aí